Daí você tá no seu rolê de sempre. Só que agora que você tá no processo de emagrecimento, todos os assuntos, todas as conversas da vida agora giram em torno da porra do regime, giram em torno da porra da dieta. E a dieta, e a dieta, e a dieta! A dieta vai bem. Obrigado. Enfim, numa dessas, uma pessoa chega pra mim e fala E aí, cafetas, o que você acha da dieta do leite? Tô precisando dar uma murchada, sabe? Tô meio... tô meio gordo. Gordo, adoro falar que ele tá meio gordo, é. Meio balão. E aí, o que você acha dessa dieta do leite, cara? Dá pra perder 7 quilos em uma semana, hein? Vamos fazer? Não me chama pra fazer dieta idiota. Que porra é dieta do leite? Nunca ouvi falar. Fui, pesquisei, e vi que dieta louca é essa. E vim aqui falar pra vocês da dieta do leite hoje. Se liga aí. Tira esse traseiro gordo atrás do PC Fala, galera! Sou o Beto Cafetas, e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. E hoje é pra abordar um dos assuntos que eu mais adoro. Dieta retardada. Quem não gosta de uma dieta de louco? Quem nunca, velho? Ainda mais com a porra da internet. Ô, deixa de ser balão hoje! É, eu sempre queimo a largada e já falo que a dieta é uma aposta. Mas, isso não significa que ela não funcione. Dieta do leite. O que consiste a dieta do leite? Consiste em você ser louco o suficiente pra se alimentar durante 8 dias, basicamente de leite. A base da dieta são copos de leite e alguns outros alimentos. Bom, quem criou a dieta, nos lugares que eu dei uma pesquisada, alega que por você ingerir mais leite e ter grandes quantidades de cálcio no teu corpo a célula vão funcionar melhor. Busque o sentido nisso. Se você é doutor e sabe do que eles estão falando, coloca aí, hein? Falar pra vocês rapidamente o cardápio da dieta do leite. Primeiro dia, 6 copos de leite e mais nada. Olha aí que legal, cara. O dia 24 horas, que você fique acordado aí 16, 18. Tudo que você vai ingerir durante esse dia, dividido dentro dos horários, não é nada mais do que 6 copos de leite. Maravilhoso, hein? Segundo dia, beba 4 copos de leite e coma também 2 frutas à sua escolha. Terceiro dia, beba 2 copos de leite e coma também 2 frutas e queijo à vontade. Ó, eles indicam comer queijo branco porque é mais saudável. Quarto dia, beba 4 copos de leite e coma 1 fruta e um bife grelhado de 100 gramas. E um bife grelhado de 100 gramas, é. Você ficou 3 dias sem nenhum carboidrato. No quarto dia, você põe uma proteína, que não sintetiza sem o carboidrato, mas enfim. Quinto dia, beba 2 copos de leite e coma 2 frutas e 1 ovo, de preferência cozido e um bife grelhado de 100 gramas. Parabéns, hein? Sexto dia, beba 2 copos de leite e coma 1 fruta, 1 ovo cozido e 1 bife grelhado de 100 a 150 gramas. No sétimo dia, beba 3 copos de leite e coma 3 frutas. E no oitavo dia, beba 2 copos de leite e coma 1 fruta, 1 bife grelhado de 100 a 150 gramas e queijo à vontade. É, no oitavo dia você vê que você já bota meio o pé na jaca, né? Bom, vamos ao meu parecer, que não é de especialista, tá ligado? Enfim, foda-se. Mas vamos ao meu parecer sobre essa dieta. Cara, ninguém, na moral, ninguém que tem um sobrepeso maior do que 10 quilos vai aguentar fazer essa dieta. Não vai aguentar fazer essa dieta. Você pode fingir, criar um vídeo falando que você encarou os 8 dias dessa dieta aí, mas não vai. Eu acho que no quarto você já morreu. E é o que eu espero, de verdade. Se você for fazer a dieta dessa, morre logo, porque de preguiçoso a gente tá com o mundo cheio aí. Cara, essa dieta tem zero carboidrato. E durante um dia você vai colocar 100 gramas de um bife nos dias que você comer proteína. E no dia que você mais comer proteína, vai colocar um bife e um ovo pra dentro. O que é ridiculamente pouco. Sem contar os outros dias que você só vai viver de leite. Eu acho que essa dieta, se você fizer ela também, a dieta da água vai dar o mesmo. Porque não vai ser o leite que vai te salvar caso você tenha um ataque, caso você tenha uma hipoglossar, caso você passe mal. E você vai passar mal fazendo essa dieta. Bom, é uma dieta que vai consumir tudo. É lógico, você vai tomar leite. Vai ser o máximo de líquido que você vai tomar. Nos outros dias com 2, 3, 4 copos de leite não vai dar a quantidade de líquido necessário pro dia. Você pode ter cólica renal, você pode se foder muito. O seu mijo pode sair roxo, que também merece sair roxo, vermelho. Você vai se foder pra mijar também. Não vou nem falar que você não vai cagar, né meu brother. Você vai secar de uma maneira aí que você vai se entupir todo, que você vai tá todo lascado aí. Vai ser legal a primeira refeição normal depois do oitavo dia. Que você, que o seu organismo vai trabalhar e vai te mandar o bagulho pra arranhar. Arranhar tuas pregas. E assim, ninguém que é gorbo de comer que tá, pá, vai conseguir ser tão restritivo. Se for somar calorias aí, tem dias, dá o quê? 200 calorias de dieta. Cara, é sério. Se mata de outro jeito. Se joga na ponte, dá um tiro na cabeça. Se joga na frente de um ônibus. E assim, funciona? É lógico que funciona. Você não vai dar nada pro seu organismo. Vai ficar morrendo de sono. Você vai ficar... Porque o corpo vai querer hibernar pra poupar energia. Vai sim dar uma eliminada nas medidas. É lógico que teu corpo vai precisar de fonte de energia. Vai buscar da gordura pra criar fonte de energia. Isso é óbvio. Seus líquidos também. Musculatura vai murchar. Então vai definhar. Vai arrancar de músculo. Vai arrancar de gordura. E sim, você vai conseguir ter um bom resultado. Você ficar oito dias sem comer praticamente nada. Com essa deficiência de... Na sua dieta, é lógico que você vai conseguir diminuir sim. Não aconselho. Eu não só acho que você vai passar mal no terceiro pro quarto dia. Como eu espero que você passe. Espero que você morra se você fizer essa dieta. Vou aconselhar todo mundo aqui sempre, galera. Vamos deixar de ser gordo com calma. Com paciência. Com uma dieta adequada. Comendo legal pra não morrer. A dieta convencional já é um horror. Mano, a dieta convencional já te deixa louco. Já te deixa com vontade de morrer. Então por que você vai fazer uma dieta retardada dessa? Não existe mágica. Duvido que alguém em oito dias perca esses sete quilos. Tudo bem entre líquido e tudo mais. Minha maior aposta é quatro quilos. O próprio organismo começa a se defender de uma maneira que ele não deixa queimar. Que ele não deixa perder todas as reservas assim do nada. Vale frisar muito isso. E não aconselho a fazer. Tá na descrição do vídeo. Essa dieta retardada. Você quer fazer? Faz um favor pra nós. Filma você morrendo. Pelo menos vai dar um ibope aí. Respondendo ao meu brother que perguntou. Não façam galera. Porra. Surgiu uma festa. Semana que vem você quer emagrecer? Porra. Sinto muito cara. Ficou roliço aí. Meu querido. Minha querida. Vocês ficaram roliço. Não foi em uma semana. Então vamos cuidar da saúde. Não fica se rendendo a essas dietinhas do momento não. E outro principal que eu não falei do começo. Vai dar efeito sanfoninha. Claro que vai dar efeito sanfoninha. Meu bem. Você ficou oito dias sem comer nada. Mesmo que você tenha tentado, segurado e comido um fruto a mais ou queijo a mais pra passar a noite e vai dormir cedo porque vai te dar sono pra caralho. E você conseguiu chegar até o final dando aqueles escapes e perdeu alguma coisa. É aquilo que sempre acontece com todo mundo. Subconsciente e consciente. Você vai comer, vai pôr aquela famosa colherada a mais, aquela conchinha a mais, aquele pedacinho de carne a mais. E vai voltar a comer rapidinho. Você já tá redondinho de novo. E eu acho que o sacrifício não vale a pena. Bom, será que eu tinha pra falar sobre a dieta? Aquele link maneiro pra você saber quantas calorias você precisa por dia também tá na descrição. Gostou? Curte o vídeo. Compartilha. Tem uma dúvida? Não tem? Quer criticar? Quer falar mal? Fez a dieta e deu super certo e o gordo aqui só falou bosta? Posta aí no comentário que eu quero saber a tua opinião. Quer acompanhar o gordo aqui nas redes sociais? Acompanha lá, Dieta, Evolução e Afins, no instagram.com.brcafetas. Tem o Twitter também. É nóis. Até o próximo vídeo. Vamos treinar, vamos queimar. Essa gordura, esse bucho, que não para de aumentar. Se você é gordo e feio, pelo menos seja só feio e vamos treinar. Fiz a dieta do leite, estou magra! Uma semana depois... Ai meu Deus, eu estou ralizando. Eu estou ralizando. Ai meu Deus, eu estou ralizando. Ai meu Deus, eu estou ralizando. Ai meu Deus, eu estou ralizando. Filhas da puta, filhas da puta que fiquem inventando essa dieta. Estou cansado de mandar vocês deixar de ser gordo. Depois que eu deixar de ser gordo, velho, e falar pra vocês tudo o que eu fiz pra deixar de ser gordo, eu não vou falar mais como deixar de ser gordo, hein? Então, se atenta aí e comece a deixar de ser gordo agora. Fala aí. Obrigado.